Então aqui pra gente finalizar, como eu disse, você pode pegar o título aqui e jogar na internet, tá? Já vai te dar a referência certinho, tá? Então pra encerrar, queremos propor aqui uma observação sobre um filmete chamado Ballet Sur Sene Aver. Esse filme aqui, ele expostamente teria sido produzido pelo Barron Filme Company, tá? Então, se esse filme, de fato, ele fosse datado de 1896, ele teria a chance, sim, de ser também uma das exibições aí do Victor de Maia, tá? Então aqui eu falo, caso se fosse confirmado esse filme, também seria confortável, né, trazê-lo aqui como uma das possibilidades. Exatamente o que eu falei agora. Porém, a datação desse filme aqui fica entre 1896 a 1901. Então nós não podemos colocar ele dentro da nossa análise principal, tá? Com essas imagens aí possíveis. Então, clique aqui a sua observação. Caso fosse feita a confirmação desse filme aqui, que é dessa imagem aqui, o Barron Filme Company, porque é o que, de fato, realmente nos leva a uma possibilidade, ó, bailado de crianças no colégio Nandareí. Então aqui a gente vai se embasar em um olhar muito simples. Filmes que tenham bailados, correto? Correto? Como eu disse, aqui no Brasil, a gente não tinha incidência cinematográfica de jeito nenhum, tá? Não tem quem prove isso. Tudo provém do exterior a partir de 1896 com o Ripaê. Em primeira instância, né, mais relevantes ali. Apesar de que tem menções aí do caso a Edson em 1895, né, com o quinetoscópio, né, tem essas especulativas aí que, inclusive, a gente chegou a até conversar sobre isso com Ari Bezerra Leite, né, escritor aí, pesquisador também. Claro, com muito mais experiência do que a gente aqui. A gente é um gafanhoto ainda na área, né? Continuando aqui. O helicóptero aqui tá frenético. Né, deve ter alguém aí... Deve ter alguém aí devendo alguma coisa. Este filme também está na internet e em diversos sites aí. E possui cerca de 40 segundos. Você pode estar consultando, tá? O estilo desse filme aqui, ele realmente, ele fica dentro desse quadro de 1895 até o ano de 1900, tá? Esse filme aqui. O estilo de gravação, o ruído da imagem, o cenário, a composição, né? Toda essa estrutura que compõe esse filmete, quando você assiste ele, quando você visualiza ele, você percebe que tem uma construção realmente muito antiga, que é desse período. Porém, datar ele especificamente, datar esse filmete muito claramente, com certeza, é complicado, tá? Enfim. Você pode estar consultando ele na internet, é só colocar esse título lá. Você pode baixar o livro em PDF aí, tá? E acompanhar pelo PDF, se você quiser. Vai ter um PDF gratuito aí. Caso você queira ajudar o projeto Prospecto Claro, você pode comprar também no Eclap, tá? Então, aqui, o nosso enfoque se direciona ao filme Balvin Fentz, dos Irmãos Limier. Minha pronúncia é horrível, eu canso de falar isso aqui. Né? Que é o título aí mais direto dentro das nossas análises, em comparativo com os do Victor de Maio, tá? Então, concluímos que esse filme poderia ter sido, sim, exibido no Teatro Cassino Fluminense, tá? Pelo Victor de Maio. Esse aqui, esse aqui, é um outro título, um deles que a gente falou que tá em inglês, tá completamente em inglês isso aqui, tá? Se você pegar a lista, vai estar escrito desse jeito, não tem modificação. Então, este filme, pelo seu próprio nome, dentro da lista, fala por si próprio. Logo, ele perde total credibilidade, né? Em relação aos demais filmes. Pois bem, o título segue-lhe como o Boulevard das Estrelas em Paris, como a gente já falou. O nome está completamente em inglês. Isso diz alguma coisa pra você? Por que que o Victor de Maio não tentou traduzir isso aqui, né? Tipo, carruagens em Paris, né? Tipo, carruagens passando em Paris, né? Ou a rua das carruagens no Rio de Janeiro. Já que a gente poderia fazer uma colicação bem indevida dessa, como a chegada do trem em Petrópolis. É complicado, né? Enfim, com base nesse fato, vamos direto ao ponto. Filme estrangeiro sob o título On the Boulevard, de 1896. Produzido pelo American Motoscopy Company. Então, esse filme, apesar de ser perdido, esse filme aqui é perdido, tá, galera? Esse aqui é perdido. Hoje não se detém mais. Então, a gente conseguiria ver, caso fosse, cenas ali de boulevard, né? Das carruagens ou algum outro cenário ali muito específico, tá? Mas é improvável comparar esses dois filmes, esse estrangeiro com o do Victor de Maio, que tá na lista do Victor de Maio, inclusive. Por quê? Porque não existe o registro, não possui uma imagem, nada, como a gente já cansou de falar aqui. É impossível. Só tem o nome ali na Petrópolis, na Gazeta de Petrópolis, na lista de exibição, e não tem mais nada. E o filme, também é estrangeiro, lá nas mídias internacionais, também não existe nada nos acervos, né? Que a gente consultou, esse filme é considerado perdido. Então, é impossível comparar dois filmes perdidos, tá? Então, nós vamos deixar aqui só essa observação. O segundo filme aqui que a gente, que nós podemos suspeitar da correlação com o Victor de Maio, seria o título Boulevard, Desi Tellings, né? Que, no caso, a gente só remove aqui, o Em Paris, tá? Produzido por Georges Melles, de 1896 também. Logo, o título é muito parecido, né? E nos direciona ao mesmo local, Boulevard, tá? Em Paris. Então, esse filme também é considerado perdido, dentro do escopo do Georges Melles. Inclusive, nós vamos contatar o Sérgio Braugber, pra ver se a gente consegue alguma informação a mais sobre esse filme aqui do Melles, porque o Melles também fez uma versão francesa disso aqui. Vamos ver o que a gente sabe mais sobre ele, né? Bom, o filme continua perdido, tá? E não tem mais nada que fale sobre esses filmetes, tanto o estrangeiro quanto o brasileiro. Até que no estrangeiro você consegue uma ficha descritiva, tá? Do filmete. Tem lá no catálogo do Melles. Mas aqui no Brasil a gente não tem nada. Então, continua uma impossibilidade de comparativo aí, tá? Então, não possui mais informações. E isso não nos surpreende, como tá escrito aqui. Continuando, né? Ainda assim, de mesmo modo, é impossível comparar os dois filmes. Como eu falei, os dois filmes são perdidos. Comparar filme perdido com filme perdido não vira nada, né? A gente também não pode pegar só os dois títulos e falar que é porque é, porque a gente quer que seja ou quer que não seja, né? A gente não pode colocar a nossa opinião. Então, os títulos são parecidos, são exatamente os mesmos títulos parecidos. Isso a gente tem que levar em conta, né? Então, por isso a gente tem esse olhar preocupante, né? Porque tudo se inclina a ser filmes estrangeiros. Continuando aqui. O terceiro filme seria o título Boulevard Spanche, de 1897, filmado por Alexandre Prômio, tá? Alexandre Prômio, também um dos operadores aí dos irmãos Lémière, tá? Importante dizer isso. Então, é um filme Lémière. O filme, esse sim, é sobrevivente, tá? Você pode visualizar ele na internet aí, facilmente. Tem aí cerca de 40 minutos, 45... 45 segundos, tá? 40, 45 segundos, tá? Você encontra isso aí no Iconalta, né? Onde mais você consegue encontrar? No canal do Iconalta, no canal do... Ah, agora eu não me lembro o nome. É... Eu vou colocar na descrição que agora é muito nome, eu não me recordo, tá? Bom, então você consegue estar vendo esse filmete aqui da imagem na internet, sobrevivente. E apesar do filme ser de 1897, ele ainda possui alguma possibilidade de ter chegado aqui no Brasil antes da data das exibições do Victor de Maio. Por quê? Por quê? Porque se ele chegasse aqui no Brasil até por volta do mês de abril, né? Mais ou menos, ainda teria aquela possibilidade, né? De ter sido exibido. Por quê? Porque a gente não sabe a origem correta... A origem correta dessas exibições. Por quê? Porque alguns filmes, tanto dos irmãos Zemmier, quanto de outros nomes estrangeiros, eles são alocados em uma data específica de gravação. E uma data de exibição também específica. Então, será que de fato foi exibido em 1897? Ou em 1897 ele já tinha um registro? Acontecem esses equívocos, tá? Esses pequenos detalhes ocorrem. Então, aqui o que acontece? Esse filme aqui, ele ainda tem a possibilidade de ter chego aqui no Brasil. Por quê? Por quê? Caso essas exibições fossem ocorridas ali, talvez no primeiro mês ali de 1897, com esse aquecimento, essa dispare aí do mercado cinematográfico, a gente conseguiria ter essa exibição, sim, desse filmete aqui. É uma possibilidade, já que a gente tem uma média de seis meses, mais ou menos, que demandava aí o tempo para poder chegar as coisas aqui. dependendo do transporte, dependendo do tamanho, do material, do que estava junto ali. Tem várias variáveis. Existem muitas variáveis. Sobre o quarto filme que destrinchamos, Followed by Paris, Bolivar des Italiens, da Gamon Filmen, de 1897, esse também é um filme que se aproxima da data de exibição do Victor de Maia, assim como o outro. Porém, não se pode afirmar qual filme ele exibiu nesse ano, ou como ele adquiriu o dispositivo, e muito menos as fitas para suas exibições. Mas aqui está essa possibilidade. Como eu falei, esses dois últimos filmes aqui, são possibilidades de exibição que poderiam ter ocorrido. Vamos colocar? Vamos colocar. Por isso que a gente trouxe no livro. Então, este filme tem cerca aí de 30 segundos. Você pode estar vendo ele nas mídias, a gente preservação de arquivo audiovisual. Tem no YouTube também, tá? Quem quiser estar conferindo aí, só pegar o título aqui embaixo da foto, ou o título aqui também, tá? Original o nome. Bota aí que já aparece para você, tá? No Google aí já era. Então, com base nos estudos aqui, podemos dizer que esses filmes aqui apresentados possuem potencial, sim, de terem sido exibidos por Victor de Maio, tá? Então, é impossível, novamente, eu digo, é impossível comparar esses filmes com o filme do Victor de Maio. Por quê? Do Victor de Maio não existe nada. Só os anúncios da Gazeta de Petrópolis. Isso nos incomoda. Incomoda. Por quê? Em uma outra área de pesquisa que a gente está atualmente, nós estamos procurando materiais de 1905 para baixo. No caso, de 1897 até 1905, alguns periódicos, alguns documentos específicos. E não existe. E existem fragmentos datados de datas entre esse período. Ou seja, existiam esses documentos. Existem algumas edições e fragmentos. Cadê o restante? Isso também ocorre aqui dentro da área audiovisual, tá? No caso, essas tiras de filmes aqui, esses recortes, esses filmes, não existem. Onde foi parar aqui no Brasil, a gente não sabe. Novamente, eu digo. Bom, o fato de não haver essa preocupação em transcrever esses títulos estrangeiros para o português, ou um título visual, podemos afirmar que a origem desses filmes provém do exterior. Isso com certeza, pois os títulos assumem sua nacionalidade por conta própria. Por conta própria. Então, esses filmes aqui que a gente apresentou aqui, eles assumem sua nacionalidade por conta própria e o título apresentado pelo Victor de Maia. Então, foi algum desses filmes aqui que ele exibiu. Foi um desses. Foi um desses. Qual? Ah, já não podemos afirmar. Então, talvez seja por isso que o Victor de Maia não tenha mencionado nada, mesmo antes de falecer aí, sobre esses ocorridos aí no Teatro Cassino Fluminense em 1897. Porque nunca mais houve, falou-se sobre isso. Até parece que se tinha um medo sobre a temática, algo do gênero. Bom, é isso. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.